Ombro, eu tenho nesse e nesse. Se você sente alguma dor persistente enquanto trabalha, também cuidado. Pode ser sinal de lesão por esforço repetitivo. Ler, que estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. No geral, a vida do paranaense é assim, corrida. Como a rotina do Iago. Ele trabalha 8 horas por dia nas ruas da cidade, vendendo doces caseiros, sempre segurando uma cesta. Com os produtos, essa cesta pesa mais ou menos quantos quilos? 1,5 kg, 2 kg, mais ou menos. Não é muito pesado não. Dá pra aguentar, né? Tá, tranquilo. Complicações por esforço repetitivo podem atingir qualquer um. Seja trabalhando em pé ou sentado num escritório. Foi o que aconteceu com a Elisângela. Ela é contadora e já precisou ser afastada para tratar de dores nas costas. Foi muito dolorosa, né? Porque era dor na cervical aqui, mas de ficar com a postura errada, né? Tive que fazer fisioterapia e fiquei 15 dias afastado da imprensa. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, no Paraná, quase 30 mil pessoas foram afastadas do trabalho no ano passado por lesões, principalmente causadas por esforço repetitivo, provocando dores musculares nos dedos, braços, juntas, articulações, costas e no abdômen. Até mesmo doenças que atingem o público feminino, inclusive uterinas. Ainda segundo o INSS, das 10 doenças que mais provocaram afastamento do trabalho em 2023, 9 são por causas ortopédicas. Entre elas está a síndrome do manguito rotador. Ele, principalmente, está relacionado com movimentos de elevação e rotação externa, que a gente fala. Então, paciente que acabou tendo que fazer uma elevação do braço, então esticar uma roupa, paciente que é, vamos dizer, motorista, paciente que faz algum exercício de movimento de repetição, é o principal músculo que acaba sendo lesado nesse tipo de problema. Para os especialistas, o manguito rotador fica mais difícil de tratar quando os pacientes demoram a procurar ajuda e deixam as dores de lado. A gente recomenda bastante, orienta o paciente a tentar, assim que apresentar algum sintoma de dor, de limitação da articulação do movimento, buscar um atendimento médico, um atendimento ortopédico, para a gente poder realizar um tratamento e uma prevenção para evitar chegar a um problema mais grave nesse tipo de lesão. 3 da tarde, eu estou tentando procurar uma emissora aqui do Paraná que tenha jornalismo nesse horário da tarde e não encontrei. Você também não vai encontrar, por isso fique com a gente. Por isso sacrifices.